No penúltimo dia do ano de 2011, dia 30 de dezembro, Conceição da Aparecida recebeu uma das micaretas mais aguardadas do ano, o Portal. O evento contou com uma mesa de frios e frutas, onde a medida que os micareteiros adentravam a festa, se deliciavam. Não demorou para que o espaço do Parque de Exposições da cidade de Conceição da Aparecida ficasse parcialmente tomados pelas pessoas. Essa foi a segunda edição do evento e, segundo o André, superou as expectativas de público. Perguntamos ao organizador do evento, André, como surgiu o evento e ele nos respondeu. O portal foi criado dentro de uma sala de ginásio de articulação. Como a gente não tem muito onde ir na cidade, a gente falou, vamos ter uma festa bacana, inspirada no Carnal Fenas, nos Vermes e no Zambim. E aqui o pessoal pedia, a gente falou, vamos tentando fazer uma festa igual ou do porte deles. Como eu te falei, é a segunda edição do portal. A primeira edição foi em 31 de dezembro de 2010. A gente está fazendo o lançamento hoje da festa para estar realizando o portal dia 5 e 6 de abril. A estrutura contou com tendas, uma vez que a previsão era de chuva quase em toda a região, para as noites de final de ano. As atrações foram o trio elétrico e a banda Usman. O que chamou a atenção foi os detalhes da entrada, onde contou com tochas acesas, formando o cenário de um portal de entrada. Acho que partiu daí a ideia do nome. O evento contou com diversas pessoas, umas de Conceição, Carmo do Rio Claro e outras do estado de São Paulo. Porém, todos com o mesmo propósito. Foi bom o evento, foi muito bem planejado, não teve brigas ou algum desentendimento, bastante segurança, muito bem organizado. E vai curtir muito hoje? Ah, com certeza, né? Não pode perder. Vamos ver como que está lá. E por enquanto está sendo muito bom. Teve uma venda muito boa de zapadá de ingresso, o pessoal da comissão aqui, são todos colegas nossos já. Tanto de carnaval, de futebol, assim. Vamos lá ver como é que vai estar. Tá certo. E para quem não veio, você deixou o convite para estar vindo no próximo ano? Não vai arrepender. Com certeza não vai arrepender, viu? Vai ser uma boa festa. Uma das segundas melhores do ano, depois do carnaval, é a segunda. Todo mundo falou bem da festa, né? Aí eu peguei e resolvi vir. E o que você espera dela hoje? Quem que você vai curtir aqui? Ah, eu quero aproveitar bastante, né? Final de ano, eu acho bom a festa. Para fechar o ano com chave de ouro? É, com chave de ouro. Eu sou daqui da cidade, meus avós moram aqui, né? E final de ano é de lei passar aqui no Barro Preto. Deixar o ano com essa super micareta. Com certeza. Já vim o ano passado e agora esse ano de novo estou aqui. Até integrantes de outros blocos prestigiaram o evento, uma vez que o mesmo mantém amizade e não rivalidade. Amizade minha aqui em Constituição da Aparecida junto com o pessoal do Bloco Patrincar é uma amizade que vem a longo prazo. Porque faz oito anos que eu trabalho aqui na cidade, peguei uma amizade com os Gilson, com o Lion, que são os dirigentes do Bloco Patrincar, então a gente criou um vínculo muito grande. Então os dois blocos convivem muito bem, apesar que nós somos de Cármen do Claro, sempre a gente está prestigiando o Bloco deles, eles prestigiam o nosso. É a balada, né? Está sempre participando. Sempre, sempre, com o Patrincar direto. Tem o Bloco meu, mas sempre ajudando e participando do Patrincar também. Muitos adentravam a festa já com muita empolgação. Outros chegavam de mansinho, mas logo após começaria a se divertir. André nos conta que a empolgação para o próximo ano é imensa e agradece a todos pela presença. Agradecer a população em geral, né? De Conceição da Precida, da Onda Sul, que apoiou a gente bastante. E só agradecer. A festa ao Portal 2011 contou com uma estrutura de grande porte. E para abrir a noite de apresentações, os micareteiros presentes curtiram a banda Usman. A banda foi criada em 2007, a fim de inovar o Axé Music no sudoeste do Brasil, onde vem se destacando. Música Música